A conta digital Sofisa Direto é pensada para quem deseja investir e deseja ter praticidade. Continue assistindo o vídeo e descubra se essa conta digital é para você. A conta Sofisa Direto permite que você realize transferências e pagamentos, além de outras transações dentro do aplicativo. Com ela, você consegue investir em CDB, LCI e LCA, sem precisar pagar nenhuma taxa. E o melhor, não há aplicação mínima para você começar a investir. É só colocar o valor que você deseja para garantir os rendimentos, que a longo prazo podem te ajudar a conquistar os seus objetivos. Com essa conta, você também pode aproveitar diversos serviços e sem precisar pagar mensalidade. Mas com ela, você possui um limite mensal de saques gratuitos na rede de banco 24 horas. Só não se esqueça, a conta digital Sofisa Direto não oferece um cartão de débito convencional, diferente de outros bancos que costumam fazer isso. Neste caso, você solicita o cartão múltiplo Sofisa Direto. Nele, você conta com as funções débito e crédito. Mas se você não for aprovado na análise de crédito, só contará com o débito mesmo. Por outro lado, se acontecer a aprovação, você contará com vantagens como ampla aceitação ao redor do mundo, anuidade gratuita, atendimento 24 horas para situações emergenciais, flexibilidade e segurança para os pagamentos, e o programa Mastercard Surpreenda. Por fim, pelo aplicativo Sofisa Direto, você acompanha seus gastos em tempo reais, pode ativar e desativar o seu cartão, e também gerar um cartão virtual pelo aplicativo. E aí, gostou dessa opção? Peça agora sua conta digital Sofisa Direto pelo link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Depois de clicar, você deverá criar ou acessar sua conta Foregon. Depois, você será encaminhado para o site oficial do banco para concluir o seu pedido. É totalmente rápido e gratuito. Espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal da Foregon. Até a próxima!